BNDES monitora efeitos do coronavírus na economia, reportagem do Rodrigo Viga. O BNDES vai dar uma pausa, um freio momentâneo na venda da sua carteira de ações em outras empresas diante da instabilidade dos mercados e bolsas afetados pelas preocupações com o coronavírus e o crescimento global. Mas vai manter a estratégia de desinvestir, vender essas participações societárias ao longo dos próximos três anos. A declaração foi dada nesta quarta-feira aqui no Rio de Janeiro pelo presidente do Banco de Fomento, Gustavo Montezano. Segundo ele, diante de tanta tensão e volatilidade dos mercados locais e globais, cautela, é a melhor alternativa a ser adotada no momento. O volume de desembolso é uma consequência, é uma necessidade, é uma ferramenta. Então a gente não está nem um pouco preocupado se desembolsou 55 ou 65 ou 50. O BNDES teve um lucro líquido recorde no ano passado de 17,7 bilhões de reais. Em 2018, 6,7 bilhões, quase um terço. Essa carteira sofreu uma forte valorização no ano passado, aproximadamente 35 bilhões de reais. Mas na última segunda-feira, quando os mercados, as bolsas derreteram em todo o mundo, a perda a valor de mercado foi de 12 bilhões de reais. O BNDES, passado essa turbulência, essa instabilidade, não se sabe quando ainda, vai voltar à sua estratégia de enxugar a carteira de participações em outras empresas, participações societárias. Apesar da instabilidade no mercado, o banco, pelo menos por enquanto, não pretende adotar nenhuma medida anticíclica. Abrir novas linhas de crédito, reduzir juros ou ampliar prazo de carência aos empresários brasileiros. Gustavo Montesano entende que ainda há fluidez e liquidez nas linhas de crédito de financiamento mundo afora. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.